Bom, então, bem-vindos. A gente agora está no quinto filme dessa explicação básica de alguns conceitos fundamentais do Diotes. E agora a gente vai falar sobre o conceito de Dachas, o conceito de eras do Diotes. Bom, então como a gente falou lá no primeiro vídeo, existem do nosso estoque de karma uma parte do nosso karma que vai ser, digamos assim, desengavetado para que a gente possa vivenciar nessa vida. Agora eu vou criar um zoom aqui e vou botar ele grande de novo. Dentro desse karma vão ter nove setores, nove gavetas, que ao longo do tempo vão ser, digamos assim, abertas e fechadas para que a gente possa vivenciar todos os tipos de karma que aquela vida trouxe para a gente vivenciar. Como eu falei no vídeo anterior, de onde a gente vai começar essa gaveta é determinado pela posição da lua no nosso mapa natal. Existe uma ordem fixa que vai ser colocado dentro do que isso que a gente chama de Vinchotari Dasha, por enquanto esquece esse nome, que é uma divisão kármica de 120 anos do que teoricamente é a nossa vida normal, adequada, numa perspectiva do Ayurveda, de outros, etc. Então a ordem é basicamente o seguinte, Keto, sete anos, aí eu vou ver se eu lembro de todos os períodos certinho, Vênus, vinte anos, Sol, seis anos, Lua, dez anos, Marte, sete anos, Rahu, acho que são dezoito anos, Júpiter, dezesseis anos, Saturno, acho que são dezoito anos, e Mercúrio, acho que são dezoito anos. Mas isso não precisa anotar necessariamente todos essa quantidade de anos, é só importante entender a dimensão deles, tá? Porque quando chega no final, aí se o horário é dezoito ou dezenove, quem é o Mercúrio, etc., é tudo muito parecido. Mas o mais importante é a gente saber a relação entre cada uma dessas eras e fases da nossa vida. A primeira era da nossa vida, que pode durar de um mês, se a Lua terminou, nasceu no finalzinho de uma nakshatra, ou alguns dias até que seja, até vinte anos, que é o período máximo que é a Lua no início de uma nakshatra governada por Vênus, é o período, é a era da nossa vida, aonde a gente vai estar formando mais o nosso corpo físico, onde a gente vai estar formando mais a nossa integridade enquanto um ser físico nesse planeta, ou seja, que sabe andar, que sabe correr, que sabe comer, que sabe evacuar, que sabe fazer xixi, digamos assim, a nossa fase mais estrutural em termos fisiológicos. A segunda era da nossa vida, que se a pessoa, por exemplo, nasceu em Vênus, obrigatoriamente vai ser o Sol. Se a pessoa nasceu em Sol, necessariamente vai ser o Lua, e assim sucessivamente. Grava mais a questão dessa ordem. Queto, Vênus, Sol, Lua, Marte, Raho, Júpiter, Saturno, Mercúrio. Isso é o mais importante de gravar agora. A segunda era, que vai vir logo a seguir, se você, por exemplo, nasceu no Raho, a segunda era vai ser o de Júpiter, ok? Sempre pense dessa forma. Vai ser o momento onde a gente vai formar os nossos valores familiares, pessoais, do que que pra gente é, riqueza que a gente aprendeu da nossa família, das pessoas que viveram próximo da gente, se a gente não teve família nessa idade, nessa era. São coisas que a gente aprendeu de pessoas ao nosso redor, que ajudaram a gente a construir a nossa visão de mundo, nossa primeira visão de mundo, nossa primeira estrutura de visão de mundo. É o lugar onde a gente, normalmente, aprende a ser alguém dentro de um mundo que a gente sabe olhar de alguma forma. Aí a terceira era é a era onde a gente vai enfrentar desafios. De uma maneira, assim, mais simples, é como se a pessoa na primeira era fosse até a escola, etc. A segunda era até, mais ou menos, ali, o vestibular e tal. E aí a terceira era é a era que a pessoa está formada e trabalhando. Nessa era, normalmente, envolve muito esforço, muita ação, de procurar achar maneiras de se sustentar, de fazer família, de encontrar alguém para casar. É uma era de muita ação, de muita, entre aspas, adversidade, dor de cabeça, porque envolve muitas conquistas em sair para o mundo, dar a cara a tapa e ver o que você pode conquistar ali. Então, na terceira era, envolve um momento mais duro. Na quarta era, é o momento onde a pessoa começa a refletir bastante sobre a existência que ela teve de trajetória até ali e começa a fazer uma reavaliação dos valores que trouxe ela para que ela possa construir seus próprios valores e não necessariamente os valores que ela herdou da família ou do, no caso da cultura indiana, do guru, ou qualquer coisa assim. É o momento onde a pessoa começa a ter as próprias verdades, porque ela provavelmente já está, pelo menos, aí até uns... tem pelo menos uns 30 anos de idade, aí. Ou pode já estar ali com uns 54, dependendo se o máximo. Então, nessa quarta era, que vai acontecer ali, provavelmente entre uns 30 a 55 anos de idade, a pessoa vai começar a reavaliar a vida dela em busca de quais são as coisas fundamentais para a felicidade dela, quais são as coisas que fazem com que a vida dela realmente tenha um valor para ela e não só o que ela aprendeu na vida dela de uma forma cultural, vamos colocar dessa forma, ou familiar, ou qualquer coisa assim. Então, na quinta era, é o momento onde ela começa a ter uma possibilidade de ter as últimas ações dela num mundo impactantes. É o período avô dela, em um certo sentido, onde ela está buscando contribuir com o mundo e com a próxima geração, já num papel mais secundário, mas ainda num papel relevante. É um momento onde a pessoa, dentro da perspectiva de outros, ainda se vê muito preso no mundo, mas ainda começa a haver a necessidade de estar menos preso ao mundo, porque a morte, ou a ideia do envelhecimento, ou qualquer coisa assim, já começa a se manifestar. Isso, a princípio, está acontecendo na vida da pessoa de uns 40, uns 70 anos de idade, dependendo da combinação aí matemática dessas eras. Se a pessoa nasceu no final do Queto, vai ser o final do Vênus, que fica até melhor. Por exemplo, aí vai ter um ano de Vênus, suponha, mais 6 de Sol, deu 7. Mais 10 de Lua, deu 17. Mais 7 de Marte, deu 24. Com 25 anos de idade, eu acho que seria o mínimo dela chegar nessa quinta fase da vida. Uma pessoa que teve uma vida muito intensa, evolucionou várias vezes. Isso pode meio que ir do 25 até os 60, 70. É o momento onde a pessoa se considera já mais vivida na vida e com mais experiência, e com mais diferentes experiências de vida. Ela se considera já mais catimbada. E ela começa a se perguntar o quanto que ela tem que continuar no mundo para o mundo continuar. Porque na Sexta Era da Vida, ela é convidada a começar a sair de cena e se aposentar e já não ter mais tantas obrigações, regendo a vida das pessoas. São pessoas que estão mais distantes e menos engajadas na vida material. Ou existe esse impulso. Porque na Sétima Era da Vida, no geral, a pessoa morre. Então, vamos lá.